Olá meus leiteiros lindos, aqui é a Esté e hoje eu vim com um vídeo que eu tô com um cenário meio improvisado, enfim, mas eu precisava muito fazer esse vídeo rápido. Pra quem não me acompanha pelo snap, me acompanha pelo like, pelas outras redes sociais, hoje rolou a coletiva da Bienal do Livre, então o lançamento da Bienal do Livre de 2016. E assim, eu vou fazer outros vídeos falando tudo sobre a Bienal, que inclusive são vídeos que vão entrar pro VEDA, porque vai ter VEDA. Mas hoje eu precisava dar uma informação muito importante, que é como você vai conseguir o seu autógrafo na Bienal do Livre. Esse ano vai vir um sistema completamente diferente e eu queria explicar pra vocês como vai acontecer todos os detalhes que eles contaram por lá pra gente. Então nesse ano, eu tô muito feliz com isso, sério, eu sei que tem gente que não vai concordar por causa do que a internet nem sempre é legal, mas eu tô muito feliz porque as senhas vão ser eletrônicas, olha que bênção. Você vai entrar lá, poder pegar um voucher da sua senha e poder depois ir lá e pegar seu autógrafo. Sem tumulto, sem gente se machucando, foi muito feia no outro ano, porque teve um caso de galera que se machucou pra pegar autógrafo e isso não é legal. Então eu tô muito feliz com essa novidade, de verdade. Então, como ela vai funcionar? No dia 1º de agosto vão começar a ser abertas as sessões de autógrafo. No dia 1º de agosto abre programação no dia 26, no dia 2º de agosto pro dia 27, no dia 3 pro dia 28 e assim por diante. As sessões vão abrir ao meio-dia. Isso foi uma informação que deram na coletiva, eu não vi isso na release da Bienal, no blog deles oficial, mas foi uma informação que tinha, que foi dada na coletiva. Caso isso mude, fica de olho no Facebook, eu também vou ficar de olho e aviso vocês, sei se a informação mudava, aviso pelo Twitter, pelo Snapchat, por onde der eu aviso vocês. Mas até então, o sistema é esse. No dia 1º abre pro dia 26, dia 2, 27 e sempre ao meio-dia. Já saiu a programação da Bienal, ela tá completa, tanto no site da Bienal, eu vou colocar no blog também. É que esse vídeo é meio emergência, então ele vai entrar antes de outros conteúdos da Bienal. Mas eu vou deixar tudo certinho até o dia 1º de agosto, vai estar tudo no blog. E aí então você vai poder conferir qual é a sessão, qual é o horário. Vai estar organizado no dia da senha, de acordo com o horário, cada sessão. E assim, escolhe o que você quer mais, porque as senhas vão ser limitadas e quem limita este número? É o autor, gente. Vocês têm que pensar que o autor é uma pessoa. Eu já vi muita gente xingando em relação de sessão de autógrafo. Assim, eu fiquei sabendo lá que tem autores que aceitaram dar tipo mil autógrafos. E assim, isso é muita coisa. Você tem que imaginar que eles são seres humanos e que eles estão assinando ali mil livros. Por mais que eles façam o que eles amam, que eles, enfim, vai ter gente falando, ah, eles ganham pra isso. Mas eles são seres humanos, então tentem entender. Essas senhas vão ser limitadas. Não sei só você ficar tipo, quando você vai comprar ingresso de show. É meio loucura, mas dá certo no final. Essa senha é pessoal e intransferível. Lá na Bienal, pra essa arena de autógrafos, vai ser montado um esquema com uma fatraca e com seguranças. Só realmente a pessoa que tiver o voucher vai poder ir lá e ir com apresentação de RG. E não vai ter esse negócio assim, de tipo, gente vendendo autógrafo. Porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece. Você vai ter que colocar todos os seus dados no momento que você for pegar a senha pro autógrafo. Então, só você, apenas, você vai poder pegar esse autógrafo. E é legal também avisar que você vai levar um livro até então. Então não adianta você levar aquela pilha de livros pros seus amigos, porque realmente não vai rolar. Outras informações. Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui pra vocês. Então isso, vai ser na arena de autógrafo. Como vai funcionar? Você vai esperar o dia que vai liberar a senha, vai pegar a sua senha e no dia você leva essa senha. É importante lembrar que essa senha não te dá direito a entrar na Bienal do livro. Você precisa comprar o seu ingresso. Compre o seu ingresso antes. Porque as filas dentro da Bienal são absurdas. Eu vou deixar aqui na tela pra você e também aqui embaixo o meu código de 10%. Então você pode comprar, eu vou deixar também aqui embaixo onde você pode comprar o ingresso da Bienal. Comprem pela internet. Eu não tô falando isso porque eu sou parceira da Bienal. Pra fazer propaganda não é isso. E realmente esses 10% foi um privilégio que eu consegui pra vocês pelo blog. Mas compra antes. Eu tô falando isso por uma questão de organização. Já houveram Bienais que eu tive que comprar na hora, né, o ingresso. E realmente peguei umas filas assim que não tinham necessidade. Então se você já pegou, né, a sua sessão de autógrafo, já garante seu ingresso pra você ter certeza que não vai dar nada de errado. E essas são as informações mais importantes que eu tenho pra dar pra vocês. Mas eu queria contar pra vocês também algumas das pessoas que já estão confirmadas. Eu tô muito feliz porque a autora que eu quero vai estar numa das arenas. Então eu vou poder pegar 100. Eu tava um pouco preocupada porque tem algumas editoras que vão fazer o próprio sistema delas. Mas os nomes principais, os que tem muito público, eles fizeram questão de colocar esse sistema de senha. Então alguns nomes são. A Lucinda Riley. Esses vão estar na arena número 1. A Lucinda Riley. A Vadelayra. A Marion Kiss, que é a autora que eu tô atrás. A Megan Maxwell, que também eu quero muito vê-la, ela incrível. E a Jennifer Neely. Esses são os nomes internacionais. Mas a gente também tem pro público jovem os nossos queridos youtubers. A Kéfera, a Juju, a Manny Candy e o Cris Mello. As senhas vão ser distribuídas antes do evento pelo site da Benal, como eu visei vocês. No espaço de autógrafo 1 e 2, vão ser recebidos a Leisa Raiven, o Arito Ledo, a Renata Frade, o Padre Marcelo, Larissa Manoela, a Maisa Silva, Paula Pimenta, Rafael Witt, Juliana Oristanio, Érico Medzer e Manu Gavassi. Então essas são as pessoas que já estão confirmadas, autores que já estão lá na programação da Bienal e que você vai precisar de senha para conseguir pegar o autógrafo. É muito importante frisar isso. Você vai precisar da senha e vão ter seguranças, vai ter uma equipe realmente treinada para isso. Não vai dar para dar de doido lá e ficar furando filo. Então fica ligado na internet para você conseguir garantir o seu autógrafo. A gente sabe como é legal, é uma parte muito especial da Bienal. É importante frisar então coisas para vocês não esquecerem. Vai ser 10 dias de distribuição de senha, as senhas vão ser apenas online. É preciso cadraçar um documento que você vai ter que levar no dia, esse documento com foto junto com o seu voucher impresso. E ele é pessoal e intransferível e você vai poder levar só um livro. Esse voucher não garante a sua entrada na Bienal do Livro. Você precisa ter o ingresso para o dia da Bienal do Livro. Então adianta isso e já compra o seu ingresso. Vou deixar tudo aqui embaixo para você comprar já isso e tirar isso do lado da sua cabeça. E é isso, essas são as principais informações. Se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários porque eu vou responder o mais rápido possível. E esperem, se inscrevam porque vai ter muita novidade da Bienal. Eu estou muito feliz, a coletiva hoje foi incrível e tem muitas coisas legais para contar para vocês. A Bienal vai ser uma experiência incrível para mim e para vocês. E um detalhe que já me perguntaram em outras redes sociais. Eu vou estar vários dias, eu ainda não sei o dia certinho, mas eu vou deixar para vocês os dias certinhos em todas as redes sociais. Porque eu quero muito conhecer vocês de perto, poder abraçar vocês. Eu fico muito feliz de encontrar leitor porque eu materializo vocês. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha se ele te ajudou de alguma forma. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito porque aqui você vai saber tudo da Bienal. Vale dizer que eu sou parceira oficial da Bienal esse ano, então eu tenho várias notícias antes. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo!